A primeira dança de casados da Janaína e do Eduardo Eu sei quem quis, não lembro, não te odeio, dava, chorei, esqueci o que eu preferi Me dediquei tanto do que, pra te ter perdido Ainda bem, ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei, que amo sem querer Quantas vezes me enganei, tentando achar você Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem, ainda bem Tudo é maior, tudo é tão perfeito, cheio da paz Eu nunca vi ninguém assim Eu sei que estou em feita pra mim Eu sei que estou em feita pra mim Ainda bem, ainda bem, ainda bem